E aí galera, estamos começando mais uma semana, graças a Deus Estamos aqui no Contorno Leste, São José Sinhais, sentido Viu? Claro, São Paulo Graças a Deus, toda semana foi bem, ganhei bastante presente do Dia dos Pais E a vida continua, vamos lá, vamos trabalhar Estou pesadinho hoje E desejo a todos aí uma boa semana, um bom começo de semana E que Deus ilumine a todo mundo aí O dia está bonito, segunda-feira bonita, dia de sol, calor, 25 graus Dia 11 de agosto de 2014 Vamos embora, seguindo viagem Um abraço aí para todo mundo aí pessoal E assim que tiver mais vídeo, eu vou postando aí Para vocês se divertirem, curtindo aí Pausar vídeo E aí E aí E aí E aí